E na noite de hoje a Universidade Fevale cedia mais uma edição do Gaúcha Debates do Rio Grande. O evento promovido pela Rádio Gaúcha passa por diversas cidades a fim de discutir e envolver a sociedade em temas como desenvolvimento tecnológico, econômico e social de cada região. E para fazer o convite recebemos hoje aqui no estúdio da TV Fevale, Lazier Martins, jornalista e mediador do evento. Olá, Lazier, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Universidade Fevale. Muito prazer, eu já estive aqui nesse estúdio alguns anos atrás, prazer em estar de volta. Pois é, Bruna, estamos de volta ao ponto de partida. Foi exatamente há três anos, e se não estou enganado, num 10 de julho de 2009. Exatamente. Fizemos numa noite chuvosa, parecida com a de hoje, apenas não era tão fria como hoje. Hoje fizemos o primeiro debate desse projeto itinerante da Rádio Gaúcha de provocar comunidades com relação ao desenvolvimento econômico, social, tecnológico. E de volta aqui a Novo Hamburgo, e inclusive tendo como cenário uma sala da Fevale, nós viemos para conferir. Naquela época se falava muito na necessidade de diversificação para a economia do município. Nós viemos olhar de perto o que fizeram. Bem, e como que vocês vão fazer essa comparação, enfim, do desenvolvimento? A gente sabe que a comunidade pode participar também. Claro. Temos os debatedores. Como que vai funcionar esta noite? Um dos painelistas, o professor Enio Klein, que é um homem muito competente, ele já participou do anterior, então ele será o nosso referencial. Vamos começar o debate por ele, porque são quatro painelistas, me parece que os outros três, nenhum estava da vez anterior. Enio Klein vai dizer, olha, de fato, naquela época ainda se vivia a saudade do mundo calçadista, passou-se a investir em outras coisas, então, no que é que investir? Eu já fiquei sabendo hoje, de estar pelo Heitor Klein, da Abicalsados, que hoje passou para primeiro lugar a prestação de serviço. Então nós vamos aprofundar, que prestação de serviço é essa? E no setor industrial, porque aqui foi uma cidade industrial, historicamente. Deixou de ser industrial, enfim, vamos fazer uma avaliação. Cada painelista terá cinco minutos iniciais para um flash, para um pronunciamento, para uma avaliação do que é a realidade. Depois vamos ouvir a economista Daniela Lopes, da Agenda 2020, que durante dez minutos dá um raio-x da região, economicamente falando, e particularmente de Novo Hamburgo. Depois disso, começamos a pinçar, a buscar opiniões, uma e outra, de pessoas do auditório, previamente anotadas, porque conhecem a situação, e voltamos depois para os painelistas. E assim segue o debate. Sim, bem, Lazieri. E você, como mediador deste projeto aí, já passaram por diversas regiões aqui do Rio Grande do Sul, isso? Eu acho que perto de trinta. Trinta regiões. Então, como que você... Perto de trinta municípios. Ah, trinta municípios, sim. E como que você vê, enfim, este projeto no desenvolvimento econômico de cada região, enfim, né? Cada região tem a sua peculiaridade. Eu acho o seguinte, Bruna. O maior mérito, na minha opinião, como mediador, é trazer ao público as realidades, porque a comunidade em geral, não fazendo parte das administrações públicas, municipais, muitos até não tendo acesso, na medida em que reunimos aí trezentas, quatrocentas, quinhentas pessoas, Horizontina tinha oitocentas e quatro pessoas, uma outra que tivemos, Santa Rosa, tinha oitocentas pessoas, Passu Fundo tinha oitocentas. Sim. Mas a média tem sido quatrocentas pessoas. Bom, na medida em que nós começamos a provocar os painelistas, normalmente lideranças locais, as pessoas começam a tomar conhecimento do que estava bem, do que não estava bem, do potencial que tem, as fontes que podem ser mais exploradas e a comunidade participa. Além disso, a Agenda 2020 participa e dá uma ideia, diz, olha, na educação está está bem ou está mal, na saúde está em tal situação, com relação aos indicadores sociais, a situação é a seguinte. Então, se escancara para aquelas comunidades a realidade. E a partir daí, todos têm possibilidade de debater, de opinar, ainda mais numa época eleitoral, como agora. Bem, esse é o principal objetivo, digamos assim, despertar a comunidade para os interesses. Despertar as pessoas, exatamente. E algumas comunidades que nós já fomos pela segunda vez, nós já percebemos que aqueles flagrantes feitos na primeira vez já estão sendo atacados naquelas deficiências. Então, é o que esperamos que também tenha ocorrido com o Novo Hamburgo. Bem, então, vamos deixar o convite, aí o evento ocorre agora, sete e meia. Todos estão convidados. Entrada gratuita. Para toda a comunidade, não precisa fazer, enfim, qualquer tipo de inscrição, credenciamento. Não, não, é só isso chegando. É só isso chegando. Bem, então, lembrando, eu vou agradecer você e liberar também, que daqui a pouco você já conversa. Fala agora que temos uma rápida reunião com os painelistas, dando o formato do debate e em seguida já vamos para o palco para tomar a iniciativa de dar início. Esperando toda a comunidade hamburguense. Quando a gente puder caber, né? Que é aqui no prédio multicolor. Isso. Muito bem. Começa a partir de 19h30. 19h30. Mozeira, muito obrigada por sua participação e um ótimo debate aí para você. E sucesso para ti na carreira. Obrigada.